Olha o LD1 LD1? LD1 Vai, Cascais! Entra lá, Cascais! Vem! LD1 Vai lá, vai lá Vai só baixar Vem, vem, vem Vem pra cá Nossa, não vai aparecer Vem! Vem! Pelo menos o filme aparece Você tem que vir na frente abaixar, né? Vem caminhando pela síndrome Volta aí, gente! Vamos, vamos, vamos! Pronto! Uuuuh! Cai na boca! Cai na barriga, pô! Vai lá, fica quieta! Ô, Celito, vem junto! Capricha aí! Ô, senhor de costa aí! Vai lá, vai lá, vai lá Zagueiro fica agachado Atacante em pé Atacante em pé Olha o passarinho! Piu, 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 piu! Olha o chacra! Virar o selite ou sai? Joia! Deu, pega! Obrigado! Obrigado! Tchau! 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 Tchau!